Olá, sou o Lucas Santos de Gusmão Alves, autor do trabalho cujo título é Avaliação dos efeitos do treinamento resistido com oclusão vascular sobre as concentrações de irisina em pacientes com doença renal crônica. O meu orientador é o professor doutor Tiago dos Santos Rosas. O conteúdo dessa apresentação é dividido em introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão, referências e agradecimentos. O objetivo desse trabalho é demonstrar os efeitos do treinamento resistido com restrição de fluxo nos pacientes com doença renal crônica. A doença renal crônica é uma doença que é progressiva e reversível e pode ser definida como alteração da estrutura e ou alteração da função renal mantida por três meses ou mais. As principais causas são o envelhecimento, a hipertensão, o tabagismo, diabetes e a obesidade. O exercício resistido com restrição de fluxo consiste na prática do exercício resistido com a oclusão vascular, permitindo que seja utilizado baixas cargas quando associado à restrição de fluxo, promovendo resultados semelhantes ao treinamento resistido convencional. Além disso, a irisina é uma quimiocina induzida pelo exercício físico que ativa a termogênese nas células, fazendo regulação e conversão de gordura branca e marrom. O exercício resistido com restrição de fluxo ajuda os pacientes com doença renal crônica a prevenir perdas musculares, melhorar a resistência à insulina e controlar a massa de tecido adipulso. A metodologia, os métodos e procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética e no presente trabalho não existe conflito de interesse. Corresponde a um trabalho de ensaio clínico em que foram recrutados para estudos voluntários adultos de ambos os sexos com idade maior ou igual a 18 anos com doença renal crônica em tratamento. As amostras foram recrutadas a partir de centros de hemodiálise e ambulatórios das regiões de Palmas, Tocantins, Brasília, Distrito Federal, Belo Horizonte, Minas Gerais e São Carlos, na cidade de São Paulo. Os critérios de inclusão foram estar em tratamento hemodialítico há seis meses ou mais, ter sido diagnosticado com pré-hipertensão ou hipertensão grau 1 e 2 ou fazer uso contínuo de medicação anti-hipertensiva há no mínimo um ano. Foram incluídos também pacientes com doença renal crônica em estágio conservador, mas que estão em tratamento. Os critérios de exclusão foram os voluntários que apresentaram hipertensão severa, acometimentos que comprometessem a participação do estudo, tais como limitação para a prática da atividade física. Os voluntários em tratamentos hemodialíticos foram divididos em dois grupos, controle e o outro grupo que é o treinamento de força com oclusão vascular. E os voluntários em tratamento conservador também foram divididos em dois grupos, controle e o treinamento de força com oclusão vascular. Os participantes foram submetidos a um protocolo de treinamento físico de 18 semanas com avaliação de pré- e pós-protocolo. Todos os participantes foram submetidos a uma coleta de sangue para análise bioquímica. Os resultados. As análises bioquímicas em relação às concentrações de irisina demonstraram que houve um crescimento desde a linha de base até o momento do pós-treinamento sem distinção entre eles, tanto para o treinamento resistido quanto para o treinamento resistido com restrição de fluxo. A gente percebe que teve um nível descritivo para a interação grupo e tempo bem relevante com P menor que 0,001. Os dois tipos de treinamento apresentaram valores mais elevados quanto comparado ao grupo controle. A observação delta identificou valores maiores para ambos os grupos de treinamento resistidos quando comparado com o grupo controle. Este trabalho analisa as mudanças das concentrações de irisina após um período prolongado da prática do exercício resistido e exercício resistido com restrição de fluxo. Ambos os exercícios foram equivalentes para a eficácia na melhoria da homeostase da glicose, do perfil imunometabólico dos pacientes, dos mediadores de hormônios da captação de glicose, tendo na irisina o seu papel fundamental para isso. Nesse sentido, a irisina desencadeada pelo exercício resistido com restrição de fluxo é um agente terapêutico para prevenir a progressão e complicações da doença renal crônica. Assim, pode ser considerado uma modalidade de tratamento adicional para os pacientes com doenças renais crônicas. As referências às bases teóricas para o desenvolvimento da pesquisa foram essas. Muito obrigado. Obrigado.